E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui o review do meu teclado principal, tá? Esse aqui é o Kikron Q2, que eu tô usando aqui basicamente há uns dois meses mais ou menos. E eu demorei um pouco pra postar esse vídeo porque eu queria usar ele bastante, né? Pra ter uma opinião bem sólida sobre ele. E por isso que o vídeo acabou saindo um pouco tarde, tá? Esse teclado aqui já apareceu algumas vezes aqui em alguns vídeos que eu fiz anteriormente. E lá no Instagram também eu já postei um vídeo curto falando um pouco sobre ele. Mas basicamente é isso, tá? Vou tá fazendo unboxing dele aqui e falar algumas coisas legais sobre ele. Porém, antes do vídeo começar, eu quero que vocês viquem com um breve recado dos nossos patrocinadores, tá certo? Tá com o Windows desativado ou tá querendo baixar o pacote Office? Calma que eu tenho a solução dos seus problemas. Aqui no site da KeysOff, tá rolando uma super promoção pra você conseguir o seu Windows 10 ou Windows 11 num preço bem legal. E também pra aqueles que estão a fim de pegar o pacote Office, tá rolando promoção pra ele também. E pra comprar é muito simples. Basta você selecionar o produto na hora de comprar e adicionar ele ao seu carrinho. E na hora de finalizar a compra, você pode estar colocando o cupom JY50 pra conseguir 50% de desconto na hora da sua compra. E caso você tenha decidido comprar o pacote Office mais o Windows, você pode estar utilizando o cupom JY62 pra conseguir 62% de desconto. Pode ficar tranquilo que o site é confiável e assim que chegar a chave pra você, você já pode ficar tranquilo porque agora o seu Windows é original e totalmente seguro. Os links para a compra vão estar aí na descrição do vídeo. E bom, partindo aqui pro unboxing, né, eu só quero mostrar um pouco da caixa pra vocês. Aqui na parte de cima tem aqui um pouco do teclado, né, tem um pouco aqui da silhueta dele e tal, com esse efeito aqui meio chroma, né, que o pessoal chama. Aqui tem o nome do teclado e tal. E aqui na parte de trás tem algumas características do teclado, tá. Ele é um teclado que tem um layout de 65%, certo. Ele tem compatibilidade com o Mac e também com o Windows, certo. Ou seja, é um teclado que você consegue utilizar tanto no seu Mac quanto no seu Windows, enfim, basicamente é isso. Ele tem um firmware open source, o que significa que você pode estar customizando o seu teclado via QMK e também com via, certo. Ele é um teclado gasket mount e ele tem um design aqui com double gasket, né, que no caso tem uma espuma na parte de cima, né, e também na parte de baixo. Que faz também com que o teclado tenha uma flexibilidade melhor na hora de digitar e também tenha um som bem mais agradável, tá. Tem aqui também, as estabilizadoras são presas através de parafusos na PCB, certo. São estabilizadores screwing. Tem também um corpo todo em alumínio, tá, que é um teclado bem pesado, inclusive, vou mostrar melhor isso para vocês. E ele também tem na parte de baixo dele lá, na parte de baixo da PCB, tem uma camada de espuma para absorver o som, tá. Bom, basicamente é isso, vamos partir aqui para o unboxing, né. A caixa, ela desliza aqui, né, no estilo da caixa dos iPhones também, né, bem legal. E aqui em cima você já vê aqui que tem um cardzinho aqui que fala um pouco sobre o switch, tá. Que como é um teclado customizável, você tem o costume de tirar os switches para colocar switches novos, ou enfim. Caso você tenha comprado a versão dele só, só o teclado em si, né, sem o switch, sem a que quer, você, com certeza, vai ter que instalar um switch nele. Então aqui diz que é para você ter um pouco de cuidado na hora de instalar o switch, porque você pode instalar o switch e a perrinha dele ficar torta, beleza. Mas enfim, basicamente só um aviso, aqui em cima também tem o manual, que pode ser bem útil aí para você, caso você não tenha nenhum contato com teclados com esse tipo de layout aqui, né, layout 65%. E também precisa ser um teclado open source, ele é totalmente customizável, viu os programas aí que você tem no começo do vídeo. Bom, vamos lá, tirar aqui essa parte de EVA, né, que vem um buraquinho aqui para você colocar o dedo. E basicamente está aqui já o teclado, né, como eu disse, ele é um pouco pesado, tá, ele deve pesar aí cerca de uns 1,5kg, mais ou menos. Ele vem aqui nesse plástico aqui, com o nome Keychron, né, vou tirar ele aqui. E bom, eu peguei o meu nessa cor aqui, Silver, né, porque eu curti bastante essa cor, tá, é uma cor que eu acho muito bonita. E como eu disse, ele é um teclado totalmente em alumínio, que deu um visual aqui muito legal, tá, cara, ele não tem nenhuma imperfeição aqui na pintura dele. Nada assim que você vai ver e vai bater o olho assim e falar, nossa, que coisa feia. Não, cara, esse teclado é maravilhoso de linha e, cara, eu gosto bastante dele, tá, do visual em estilo, no caso do teclado. Também aqui tem o Nobina e tal. Bom, aqui na parte de cima também tem aqui um cabo pra você estar conectando o teclado, né, no computador. Ele já vem aqui com esse adaptador aqui pro USB-C, pra USB tipo A. Pra caso você não tenha, né, USB-C no seu computador, você já pode estar utilizando aí pra conectar o cabo do seu teclado, beleza? Aqui em cima vem keycaps extras pra você estar colocando, caso você utilize o teclado na opção de Mac, tá. Bem legal também ter aí essa opção. Aqui também tem alguns acessórios extras, como espumas pra função gasket dele, né. E também alguns pezinhos pra caso você perca os seus e alguns parafusos também pra caso você perca os parafusos. Aqui tem o guia de manual rápido, tá. Basicamente vai auxiliar você aí na hora de estar fazendo as primeiras configurações do teclado e tal, como é que funcionam aqui as funções de multimídia e tal, enfim. Bem legal também eles oferecerem isso porque, às vezes, pode ser um pouco confuso aí na hora de usar um teclado com esse tipo de layout. Aqui dentro também tem algumas coisas, como o removido de keycap e de switch, uma chave allen e também uma chave philips, tá, pra você estar abrindo o teclado e fazer suas customizações aí que você preferir. E bom, basicamente o unboxing é esse, tá. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre o teclado em si, beleza? E bom, como vocês viram aí no unboxing, né, ele é um teclado com visual sensacional, tá, sem sombra de dúvidas aqui é o teclado mais bonito que eu tenho aqui no meu setup, né. E olha que eu tenho bastante teclado legal aqui, mas eu considero ele o mais bonito e também ele é o que tem a melhor construção disparado aqui, tá. É um teclado muito bem feito, né, como eu falei pra vocês, ele é todo em alumínio, bem legal a pintura dele também. Mas claro que com uma construção dessas aqui, com certeza ele não vai ser um produto barato, tá. Esse teclado aqui ele chega a custar acima dos R$1.100 aqui no Brasil, então ele não é um produto barato, tá, ele é um teclado um pouco caro. Porém, quando ele foi lançado, né, claro que ele foi pensado pro mercado americano e ele tinha a proposta de ser um teclado custom com um bom custo-benefício, certo? Porém, hoje em dia já tem opções mais baratas no mercado que entregam um resultado semelhante a esse e às vezes até melhor que ele, tá. Porém, ele não deixa de ser um teclado maravilhoso, mas é um ponto negativo, né. E outro ponto negativo dele também, além do preço, são os switches, vou estar removendo aqui pra mostrar pra vocês. Como vocês podem ver aqui, ele utiliza o switch Red, tá, são switches da Gatron e não é como se fosse switches ruins, tá. Na realidade, essa versão aqui não é tão ruim, porque é o Gatron Pro Red, mas ainda assim é um switch básico, certo? E é um switch que tem um custo-benefício até que legal, porém, ele é um switch que costuma vir em teclados mais simples. E pô, é um teclado de 1.200 reais, né, então vir um switch como esse aqui é um pouco triste, de fato. Mas, ainda assim, é um switch que não é ruim, tá, é um switch linear, é um switch bem agradável de clicar, mas poderia ser melhor, ao meu ver, tá. Porém, eu consigo entender o motivo do porquê a Keychron fez esse teclado com esse switch aqui. Porque, basicamente, esse teclado foi pensado na customização, certo, tanto que é vendido a versão dele sem switch e sem keycap, que é uma versão que é pra pessoa que quer customizar o teclado da forma que ela bem entender, certo, com o switch que ela quiser, com as keycaps que ela quiser. Então, eles lançaram essa versão aqui com essas keycaps aqui e esse switch, só pro pessoal que não tá afim de customizar o teclado no momento. Porém, é claro que, ainda assim, são switches simples, como eu falei pra vocês, tá. Mas, de forma alguma, isso faz o teclado ser ruim, tá, apenas eu acho que poderia ser um switch um pouco melhor. Mas, ainda assim, o teclado tem um som muito bom, dá só uma olhada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E como deu pra ouvir aí, tá? Ele tem um som bem agradável, tá? Um som que eu gosto bastante E também deu pra ouvir que ele tem stabs muito boas, né? Já de fábrica, ele já vem com stabs lubadas e tal, bem trabalhadas E também isso deve ao fato de que elas são stabs screwing, como eu falei no começo do vídeo, isso é um fator que contribui aqui pro som do teclado As stabs deles são screwing e que basicamente é uma stab que vai parafusada diretamente na PCB do teclado E isso faz com que ela tenha uma estabilidade melhor, né? Dá pra ver que quando eu digito aqui, quando eu aperto aqui o botão Ele não chacoalha tanto como um teclado comum chacoalharia, né? E isso se deve ao fato da stab ser screwing E agora falando do software dele, basicamente ele é um teclado que não tem software próprio, tá? No caso, ele utiliza softwares como o Via e o QMK, que você consegue fazer a customização de cada tecla Podendo ajustar a forma que você preferir, né? Também dá pra fazer macros, ajustar a camada, trocar a cor do RGB Enfim, tem várias coisas que você pode acabar fazendo por lá O que se torna algo bem positivo, né? Porque o teclado acaba tendo várias possibilidades de customização Sendo assim, isso é um ponto positivo aqui pro teclado, né? Que é muito bacana de se ter aqui nesse teclado aqui, beleza? Agora eu vou mostrar um pouco do RGB dele, né? Porque eu sei que tem muita gente que gosta Ele tem um RGB bem forte, tá? Mesmo com o switch sendo na posição softwares, né? Que faz com que os teclados tenham um pouco menos de brilho na hora de você ativar o RGB Porém, ele tem um RGB bem legal, tá? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de RGB Eu gosto de deixar desligado, mas eu tô passando aí, pra quem curtir, né? Pra quem gosta do RGB, tô passando aí alguns efeitos que geralmente o pessoal coloca aí no teclado Mas eu pessoalmente não curto muito, tá? E bom, falando aqui um pouco sobre a minha opinião final sobre o produto Basicamente ele realmente é o teclado dos meus sonhos, tá? Eu sempre quis ter ele E eu sou bem contente com o que eu tenho aqui, tá? Claro que eu planejo customizar ele ainda, né? Fazer algumas coisas nele Principalmente remover aqui essas keycaps e switches Porque ainda assim é um teclado que vem de fábrica com isso aqui E eu gostaria de estar trocando aqui as coisas, né? Mas o fato dele ser gasket já ajuda bastante aqui na hora da digitação, né? Então mesmo ele tendo essas keycaps e switches aqui Ainda assim é um teclado bem confortável aqui na hora de digitar Então basicamente é isso que eu tenho pra falar E se você gostou desse vídeo, né? Não se esqueça de curtir Comenta aí o que você gostaria de assistir aqui no canal, tá? E também se inscreve aí, tá? Pra estar acompanhando os próximos vídeos, tá certo? Mas é isso, rapaziada Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!